Toda a confusão foi registrada pela câmera de segurança do bar. O vídeo mostra André Augusto Ferreira Fontes, mais conhecido como Domini, próximo a um balcão. A Ailton, dono do estabelecimento, passa por detrás de Domini. Se agacha para pegar um fio e em seguida é chutado. Ele ainda recebe uma sequência de socos, mesmo já caído no chão. Se eu passo por ele aqui, exatamente aqui, passei aqui, para pegar um fio descascado aqui, ele veio para cima de mim, me abordou, me espancou. Quando o policial me abordou ontem, eu fiquei até assustado, porque eu fiquei desacordado com a pancada. O advogado de Ailton, que chega para separar a briga, também é agredido. Esse vídeo gravado por ele mostra o tumulto. Esse cara agrediu. Vai bater vinho? Vai bater vinho? Vai bater vinho? Vai bater vinho? Tudo teria começado por causa de um desacordo comercial entre Ailton e um ex-sócio. O homem teria invadido o estabelecimento acompanhado de outras sete pessoas. Eles retiraram freezers, televisores e outros equipamentos que foram colocados em um caminhão. Segundo o advogado de Ailton, um funcionário de Domini também teria desligado a energia do lugar. Aqui nesse estabelecimento haviam dois sócios, o senhor Leonardo e o senhor Ailton. Essa sociedade durou entre janeiro e maio desse ano, uma sociedade que nunca tinha dado lucro, onde o senhor Leonardo era o sócio investidor da empresa e o senhor Ailton entrou com o trabalho. Diante disso, em maio, eles desfizeram a sociedade. Até então, só o senhor Leonardo é quem tomava conta das finanças da empresa. E a partir de maio, o senhor Ailton ficou sozinho no contrato social, assumiu todas as dívidas da empresa e começou a assumir, a gerir a empresa a partir daí. E aí, o senhor Leonardo tem na cabeça que tem um valor a ser recebido, mas eles nunca fizeram um balanço, nunca fizeram um acerto de contas. E ontem, para nossa surpresa, eu não estava aqui, o meu cliente também não estava aqui, um funcionário entrou em contato com a gente informando que o Domini, o Leonardo e mais seis pessoas estavam aqui, com o caminhão de mudança, desmontando o bar e levando os equipamentos. Entre as pessoas que acompanhavam o ex-sócio e Domini, estavam o vice-presidente da Aparecidense, Naves José Bispo, e um homem que se identificou como policial. Eu fui conversar com essa pessoa, essa pessoa me chamou para o outro lado da rua, eu pedi para ele se identificasse, ele não se identificou, apenas disse que eles poderiam tirar porque eles eram os donos. Na hora, eu questionei se havia algum mandado judicial, ele falou que não tinha. Segundo o dono do estabelecimento, a relação entre ele, e Domini era estritamente comercial. Os dois tinham um acordo, onde o ex-participante de reality fazia divulgações do bar em troca de consumação, cerca de R$ 1.500 por mês. Mas Domini teria tomado as dores do ex-sócio de Ailton. O Domini, que não tem nada a ver com a sociedade do bar, me agrediu por coisa banal, sendo que o real sócio meu é o Leonardo, Leonardo Scaf. Por mensagem de áudio, Domini diz que também é sócio do bar. O Samu tem quatro fósforos, Ailton Maranhão, Léo Scaf, Beto Brasil e Domini. Há 45 dias atrás, nós descobrimos que o Ailton estava roubando. Sumiu o dinheiro do caixa, quando nós apertamos ele, ele falou que podia pôr na conta dele. Enfim, nós resolvemos que, então, nós tínhamos que passar o bar para ele. Nesse meio tempo, ele pediu, então, para que o Léo saísse do CNPJ e o Léo saiu para que fizesse um destrato. Só que o Ailton nunca consegue acertar o destrato. Ele nunca aceita o valor. Sempre está abaixando, abaixando. Ele pediu para baixar para 120, para 80, para 60. Agora, depois de 45 dias, aproximadamente, o Léo já estava em depressão, porque estava perdendo esse dinheiro. Chamou nós e falou, eu quero buscar minhas coisas que eu comprei. Ele alega que foi ameaçado por Ailton e, por isso, perdeu a cabeça. Naquele momento, o Ailton começou a fazer várias agressões verbais. Ele chamou o Léo de abusador, falou que o Léo tinha mexido com a filha dele menor de idade, empurrou o Beto Brasil, passou atrás de mim, falou para mim que ia acabar com a minha vida. Sabia onde eu morava. Nesse momento, eu perdi a razão, fui para cima dele. Estou errado, não estou justificando. Eu só estou contando o que aconteceu, porque ele passava atrás de mim e falava no meu ouvido baixinho. E aí, as câmaras não pegavam. Já Ailton nega qualquer tipo de ameaça. Eu falei assim, bonitão, ei, bonitão, continua. Só isso. Continua, bonitão. Nunca ameacei. A polícia militar foi chamada para conter a confusão. Vários dos objetos retirados do bar foram descarregados e deixados na calçada. Apenas dois televisores foram levados, segundo Ailton. As vítimas das agressões fizeram exame de corpo delito no IML. O caso foi registrado na Polícia Civil.